Olá, de volta aqui com nosso pesquisador Garibaldi. Tudo bem, Garibaldi, mais uma vez? Tudo ótimo, né? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para tratar de temas importantes e relevantes para a nação brasileira. Pois é, eu acho que nós tivemos uma... foi uma repercussão muito boa, tivemos uma resposta excelente do público, os internautas, pesquisadores do mundo inteiro, porque no encontro passado nós falamos um pouquinho sobre a terra plana, sobre a terra conversa, mas não avançamos, focamos na Amazônia, focamos nos artefatos, né? Então hoje o pessoal pediu para só a terra, só a formada da terra, tá? Então vamos lá, né? O que você tem de novidade para nós em relação a essas pesquisas ou as novidades que o pessoal hoje tem uma sede pelo saber. Não, maravilha. Quando a gente fala sobre o modelo da terra, né? Isso gira um burburim, né? Muitas pessoas, ela é redonda, ela é quadrada, ela é o quê, na realidade? Desde cedo nós fomos conduzidos a pensar que a terra era um globo redondo, né? E girando ali, e nunca questionamos isso. Só que com o passar do tempo muitas pessoas levantaram pesquisas, né? E hoje, para você ter noção, eu quero trazer um dado aqui da Datafolha, né? 12 de maio de 2021, que diz o seguinte, que 11 milhões de brasileiros acreditam que a terra é plana. Eu era um desses também que acreditava que a terra era plana, né? Pesquisando e tudo mais, até que me deparei com o documentário Terra Convexa, do Instituto Dakila Pesquisas. Mas não tem nenhum preconceito, terra plana, terra conversa, é a mesma coisa, né? Essa introdução até para esclarecer para os nossos amigos, né? Para o pessoal que está assistindo, terra planista. Todo mundo que está assistindo aí, terra planista, a gente queremos explicar para vocês. O termo terra convexa é científico. A questão de pranicidade sobre as águas e nos relevos, né? Montanhas, que é a convexidade. Então, é a mesma coisa, mas usando o termo científico, porque hoje as pessoas, elas querem saber do termo científico. Isso é científico? Tem provas para debater isso? E o interessante é que, aprofundando na pesquisa, até hoje não teve nenhum tipo de cientistas que conseguiu refutar. Exatamente. O documentário foi ao ar já faz alguns anos e nenhum cientista do mundo, nem pesquisador, conseguiu refutar nenhum dos experimentos. Assim, não adianta especulação. Ah, isso pode ser... Não, tem que ser prova. Nós levantamos tudo com provas, com dados matemáticos. Então, as pessoas têm que apresentar dados matemáticos, não ficar especulando. Não, pode ser para não ser, não. Isso não vale. Então, ninguém conseguiu refutar os experimentos. Muitas pessoas desafiando. Ah, eu quero desafio você, que eu quero provar aqui. Mas nunca chegaram a provar. Só especulação, só convite, né? Mas não estamos nem na base do desafio, do entendimento, né? É isso que as pessoas têm que entender. É uma nova era, tecnologia na palma da mão. E qualquer pessoa pode levantar os dados. Só focar nas pesquisas, instalar as fichas técnicas, né? Então, as pessoas podem. Mas esse preconceito é assim, essa terra esférica, terra plana, terra convexa. Então, terra plana e terra convexa é a mesma coisa, tá? Para os pesquisadores da terra plana, eles achavam que era contra, que nós éramos contra. De maneira alguma, é tudo a mesma coisa. Só muda realmente o que você falou, o nome científico, por conta da elevação dos continentes, né? Uma coisa boa, uma das minhas, a primeira observação foi o seguinte. Que o documentário terra convexa, ele foi pioneiro em questão de usar tecnologias de ponta. Muitos amigos nossos que também estavam querendo provar a questão, talvez não tiveram condições. E a terra convexa saiu na frente com vários equipamentos de pesquisas de última geração para provar isso. Tanto com o observatório, né? Em vários países, quanto vários outros tipos de mecanismo tecnológico. Exatamente. Utilizamos laser, aparelho geodésico. Fabricamos o próprio laser, porque os militares, assim, para o que o uso de uso militar libera, não era suficiente para realizar o experimento a 30, 40, 100, 200 quilômetros, né? Então, tivemos que construir o nosso próprio canhão laser para poder realmente identificar, projetar na distância mais longa possível, né? Para que realmente tivesse a certeza da planilicidade das águas, principalmente. Não, e o interessante, quero contar um relato, né? Eu sou de Rio Verde, Goiás, e eu fui para um jantar. E aí, eu conversando sobre terra convexa, sobre algumas pesquisas, e tinha um rapaz do lado escutando aquela conversa, né? E aí, ele chegou, veio, se aproximou e veio falar que ele era professor de geografia, né? E depois que ele estivesse assistindo essa entrevista aqui, vou estar passando para ele, professor de geografia e estava com todas as lâminas de estudos da terra convexa. E ele falou que usa para a questão das lives dele, usa para a questão de estudos com alunos e para comprovar a questão. E o interessante é que ele falou assim, olha, eu estudei, sou professor de geografia, estudei muito isso, e esses equipamentos eu sei manuseá-los. Então, isso traz o quê? Traz uma legalidade, uma autoridade em tudo isso que, esses estudos. E hoje, através da terra convexa, muitas linhas de estudos estão surgindo. Tem linha de estudo voltada à questão de mapas antigos, que eles mesmos chegaram à conclusão, falando, ó, eles estão certos em questão da linha convexa, da terra convexa. Que logo, logo também, né, vamos estar apresentando, dá aquela pesquisa apresentando mais relatos mais profundos a respeito da pesquisa. Ah, sim, teremos um novo documentário aí, Anomalia dos Astros, né? E isso vai, se a terra convexa gerou uma polêmica e uma certa abertura mental, Anomalia dos Astros vai ser dez vezes mais ainda. E vamos apresentar também no cinema, Cinemark e outros, além das mídias sociais, porque a população, após o documentário da terra convexa, ficaram muito mais abertas. Claro, houve muita crítica, mas vocês não podem falar, estão falando contra a ciência. Não, contra a ciência é nada. Pesquisa é a ciência. Qualquer pessoa que pesquisa está praticando a ciência. Então, não é só ter um diploma acadêmico, não. Qualquer pessoa que consiga levantar dados matemáticos e aquilo possa ser repetido várias vezes em laboratório ou não, é ciência. Então, é um cientista, independente se tem um diploma acadêmico ou não. Uma coisa boa. Foi quantos continentes, eu não me recordo, quantos continentes que foi a pesquisa? Todos os continentes. Todos os continentes. Então, o mais impressionante foi no lago Titicaca, que é o mais alto, é muito frio, então isso facilita a visibilidade, não tem a umidade que temos aqui no Brasil. Então, quase zero umidade em determinadas épocas do ano. E ali foi perfeito, a 300 quilômetros, 200 quilômetros, acho que 264 quilômetros, conseguimos enxergar com perfeição o outro lado, a outra margem. Quer dizer, cadê a convexidade? Teria que ter pelo menos ali uns 80 metros de bloqueio de coluna de água, bloqueando a nossa visão, em relação a outra margem. Muito bom. A questão da terra convexa, agora aprofundando mais ainda, eu estava vendo uns documentários e fazendo alguns estudos e pesquisas, e interessante que me chamou a atenção um documentário do Walt Disney, muitos anos atrás, do modelo do mapa do Walt Disney. E interessante que tinha um mapa muito semelhante à questão da terra convexa. E aí eu vendo um americano comentando e fazendo um estudo mais aprofundado e falou assim, e não é que eles estavam realmente com toda razão, que é a terra convexa. Então, eu creio que vocês vão colocar os links dessas pesquisas no site da Acla Pesquisa, para você estar aprofundando mais sobre o assunto. Vamos linkar, acho que também quem replicou foi o Além da Nuvem. Além da Nuvem replicou também. Replicou também esse mesmo documentário, em inglês ele passou para português. E vamos deixar o link também, para que as pessoas possam estudar, pesquisar. Além disso, o nosso link também, o seu canal, você deixa. Vamos deixar aqui para que as pessoas possam nos acompanhar, e também fornecer ferramentas para que possamos continuar com nossas pesquisas. E o bom que eu vejo hoje, com essa quantidade de pessoas que se dizem adeptam ao modelo da terra plana, com o Acla Pesquisa agora, com toda essa tecnologia de ponta, podemos convidar eles para estar fazendo parte de pesquisas, porque muitos deles não têm condição de fazer pesquisas e até dar direcionamento. Mas só que eles são muito pesquisadores ávidos. Então eles podem mandar sugestões para a gente fazer pesquisa, pode entrar no site, pode ter um contato. Já se considerem convidados. Os que você conhece, os que não conhecemos ainda, pode entrar em contato com você, com o Dakila, que realmente são convidados a participar das pesquisas, dar ideias, porque o conhecimento aqui é uma soma de informações. E quanto mais pessoas ajudando, pensando junto ali, melhor. Nós não somos limitados a, não, fulano é globalista, não vamos aceitar a ideia dele. Não, claro que não, que seja bem-vindo globalista também. Porque são ideias que podem trazer uma nova luz à ciência, às informações. Então o pessoal dos terraplanistas, convexistas, os globalistas, tem uns que falam da terra quadrada também, todos são bem-vindos à pesquisa. Principalmente os terraplanistas, porque a pesquisa é a mesma, só mudou um pouco a linguagem, nada mais que isso. É uma coisa boa, isso é ótimo, igual você falou globalista, o pessoal usa esse termo. Muitas das vezes é por causa de... A escola sempre ensinou isso, andamos sempre nessa caixilha. E aí quando você vem quebrar um dogma desse jeito, o impacto é muito grande. E hoje é uma oportunidade de vocês, vocês mesmos que acreditam nesse modelo, que foi apresentado há muitos anos, está aí uma sugestão. Venha conhecer a questão da terra convexa, venha debater, né? Que o debate traz à luz tudo aquilo que está oculto. Vamos trazer esse assunto e vamos formular isso aí juntos. Quero convidar vocês aqui também. Exatamente, todos os convidados, todas as pessoas que estão assistindo aí, são convidadas a entrar no debate, dar ideias, fazer perguntas, trazer respostas. Porque tudo isso é um tema polêmico, mas é polêmico até que não haja um entendimento. A partir do momento que se entende sobre aquilo, não existe mais polêmica. Porque aí vamos para o próximo passo, né? E assim caminha a humanidade, né? Mas olha só, você acha que teremos novidade, independente de pesquisa de Dakila e tudo mais, teremos com certeza mais novidade nessa questão da terra plana, terra convexa, né, terra globo que não é. Então, você acha que essa garotada, essa juventude que está se formando agora, apesar da pandemia que acabou atrapalhando a aula presencial, você acha que teremos alguns pesquisadores, algumas pessoas com a mente voltada para pesquisa, para ciência, principalmente nesse aspecto? Vai ter muito, a juventude hoje está muito esperta. E a questão da interatividade, a questão do aparelho, a conectividade faz a questão da pesquisa, e isso ajuda muito a questão da juventude. E quando ela traz um tema desse, tanto aqueles que querem pesquisar para refutar a pesquisa, quando eles começam a pesquisar para tentar refutar a questão dos estudos, os estudos científicos da terra convectas, ele só vai chegar num denominador comum que ele estava errado naquele, vai ser ativado, vai ser bom. Porque ele vai começar a levantar várias perguntas, vários questionamentos, tanto questão da história, questão do modelo agora, da Via Láctea, do modelo que já existe, né? Exatamente. E o documentário está aí, está chegando, está quentinho. A anomalia dos astros, então, só quero convidar vocês para estar participando, né? Com perguntas, com interatividade, as redes sociais, a questão do canal, dos portais de Dacla Pesquisa, então, é isso aí. Todos são convidados, né? Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um programa da Dacla Pesquisa, com o nosso convidado, Garibaldi. Muito obrigado pela sua presença. Temos muito ainda para comentar, falar, trazer luz da ciência, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo. Algumas verdades que aparentemente eram ocultas, mas não são, porque nós não temos nenhum compromisso com entidades que visam limitar a informação do pessoal. Pelo contrário, nós queremos tirar tudo que está embaixo do tapete e jogar aí para cima, para que as pessoas possam apreciar e compartilhar conosco as maravilhas que foram ocultas de nós e aquelas que também foram ocultas que estamos descobrindo agora, né? Então, muito obrigado mesmo. Chegamos ao final e até o próximo. Ainda não vamos te chamar, porque tem muita coisa para falar. Ainda estará nos próximos, tá? É uma coisa boa. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. E conto com vocês. E aí, pessoal, convidados aí, ó, participar, telefone, whatsapp, tudo mais aí, em nossas redes sociais, para que possamos realmente sacudir o mundo. Todos juntos aí, tá? Brasileiros, sacudindo o mundo, hein? E aí, ó, vamos lá.